Fala galera, tá começando mais um Papo de Baiana Só um minutinho Não, pô, vai sobrar uma lavada pra você, pô, para de encher, meu Ô, deixa eu gravar aqui, pô O Coco aqui enchendo o saco de novo pra vaga dele, hein? No finalzinho aí eu vou falar aí sobre a vaga aí Pra esses caras que vão entrar aí, Coco e mais alguns aí, beleza? Vamos fazer um sorteio aí do óculos do melhor professor de história O professor Thiago Mariano aqui, o Sandro apareceu, lembra do Sandro? Depois de 22 programas ele apareceu aí, boa noite, José? Boa noite a todos aí, é um prazer estar aqui Pessoal, eu tava viajando aí, não pude comparecer Então vamos fazer um sorteio aí do óculos aí, já de início, já O programa é bem polêmico, né, José? Com certeza Quem ganhou aí? Nossa! Zilza Cândido, apreendo o José Amém! Agora voltando no intervalo pra falar do jogo do dia 5 do 6 O jogo ali no Campeonês 2, aquela chuva só guerreiro Onde o melhor em campo foi o Papai Noel Livre desse mal, meu Deus! O Papai Noel, o jogo foi 9x3 aí, vocês... Papai Noel? É, eu nem lembro muito desse jogo não, 9x3 Porque faz tempo, né, tava até chovendo Mas o Papai Noel mereceu, você votou nele? Votei no Papai Noel, jogou muita bola aquele dia lá Dominou as bolas bem, fez 3 gols, né, Bahia? Fez 3 gols bonitos, então tá de parabéns o Papai Noel Eu também voltei nele, voltei nele, jogou muito bem o Papai Noel Evoluiu muito, cara Ele não gosta muito do técnico, porque choveu muito ali Viu muito frio também, o Carlão, o Seucídio, o Tampa Acho que saíram, né, tava meio doente aí Um jogo muito bom ali na chuva Não tem muito pra falar do técnico E o jogo do dia 12 do 6, 6x1 O José ganhou, o melhor campo foi o Lucas Você descobriu uma fórmula aí, você falou pra mim antes do programa Pra ganhar o Santos É, o Santos na verdade é 50% do time, né Na verdade, porque ele carrega as bolas, consegue levar 2x3 E aqueles jogadores, meia boca, acaba aparecendo na cara do gol Porque ele que faz a jogada toda Então, foi um jogo bom ali, bom pra nós, né Faz tempo que eu não ganhava Faz tempo que eu não ganhava Primeiro tempo que eu vou 5x0 5x0 Eu falei pros dois laterais nossos marcar a pressão de bola A saída de bola já lá E o meio campo já saiu marcando ali a zaga Então eles ficam meio perdidos Levaram 5 gols rapidinho E não teve jeito de reação mais não Porque 5x0 no primeiro tempo vai fazer o que no segundo tempo Mas foi um bom jogo lá, parabéns Não vai perder mais com essa bola Marcou o Santos e já era Não, não vai perder, não vou falar não Porque futebol não tem muita lógica não O time do Baiano tava até igual ao meu, até mió Mas ali dentro de campo Aqueles que tão no amanhã mais mió Com a cabeça mais tranquila ali As coisas dão mais certo, então não vou falar que não vou perder mais Mas vou tentar marcar o Baiano mais Que é a chave do negócio Com certeza, o Baiano é a chave e é o ponto forte ali do time ali As palavras do José Superiante Boa, agradeço as palavras aí, cara Mas não, não sou tudo isso aí não, cara Não sou o meu time inteiro, domingo, tava muito mal Entendeu? O Tucci lá sozinho lá atrás não consegue sozinho, não dá mesmo O Renan não tava bem E eu tava mal pra caramba, tava muito mal O Guilherme também, o Guilherme e o Buchecha também não estavam acertando Faz tempo que o Buchecha não tá jogando bem Então assim, poxa, eu não sei o que acontece com o Denner Pelo amor de Deus, o Caio Baiano Já vai mudar o livro do mal pro Denner agora? Porque ele não acerta nada O Denner tá muito mal ultimamente Erra em todos os jogos, né, cara? Não tá acertando mais nada Mas a equipe do Bahia tá de parabéns Marcou muito bem, meu time Conseguiu ganhar aí de seis, né? De seis Seis a um Mas domingo que vem eu vou mudar a estratégia Eu vou mudar a estratégia, entendeu? O foco dele é em mim Mas eu vou mudar a estratégia e deixo o Eric lá na cara do Boa Meu Deus Vamos interlar Aí gente, dá um recadinho pra vocês Que tão esperando a vaga de vocês Zeca, Fabiano, Genivaldo Meu Deus do céu, hein? Tem mais quem aí? Coco Especialmente do coco Ó Eu vou dar uma solução pra vocês aí, viu? Peça bem atenção Senta Senta tranquilo Se puder, toma um suquinho também pra ficar tranquilo Coloca a perninha aqui E fica esperando Mas fica esperando bem tranquilinho Que vai ser a nioca pra todos vocês, valeu? É isso aí, Baiano É isso aí É isso aí Eu vou dar um apoio E aí